Música Já está com o Junior Alonso que tenta o lançamento, Maidana se antecipa, toca na frente para o Henrique Almeida, vai chegar o Juninho diante do goleiro, bateu, Emerson pegou a sobra, tenta a finalização, Gustavinho e furou Tenta partir para cima da marcação, já tomou a bola, Juninho na área, pênalti! O árbitro marca pênalti para o Amélie Lá vai o Maidana, muita expectativa, muita demora, vai para a bola, passinhos curtos, correu o Maidana para bater com o pé direito, GOOOOOOOL! Ele vai o tempo todo sem olhar para a bola, que confiança! Ainda o Felipe Azevedo, ganha da marcação, brigou com o Rubens, a bola ficou com o Juninho, rolou na direita com o Mateuzinho, é o América em busca do segundo gol Juninho no cruzamento para a área, o toque de cabeça, Emerson! Tem pouco espaço na linha de fundo, entrega para o Nátio Fernandes, leva para o pé esquerdo, entregou mais atrás com o Alan, arriscou dali, Jair! O sol espalmou! Jair no meio campo, 3 minutos já cresce Aí o Hulk, dominou, enfiou na frente para o Ademir, diante do goleiro, Ademir, 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 GOOOOOOOL! Está marcado o impedimento Jair também se movimenta, Hever está na pequena área Bateu o Rubens, no canto, passa muito perto e a bola saiu Vai recuando lá o Cáceres Savinho no cruzamento A bola chega do outro lado para o Keno, cruzou na área Hulk batou no peito, tentou a bicicleta no canto A chora, GOOOOOOOL! Impedimento marcado Bom, já decidiu, hein? Chegou o recado E ele está confirmando o gol Conversando muito com os companheiros sobre esse posicionamento Olha a bola aí que o Hulk recebeu, como ele domina Aí arma a bicicleta, a bola vai bater na trave E o Nátio Fernandes muito esperto, toca de cabeça, manda para o gol Chega para a batida do Lucas Cal, Nátio Fernandes deixa tudo igual Rubens, agora o Atlético se anima, avança Enfiado de bola para o Hulk Chega na área, limpou para bater, limpou de novo, pedalou, bateu para o gol Para fora! Índio Ramírez com o Lucas Cal Aloysio Para o Pedrinho Tentou ajeitar para o Ramírez Rolou na frente, vai chegando o América batida para o gol GOOOOOOOL! Lá na esquerda chegou com tudo, absoluto ali para bater Com o corpo equilibrado, mandou no canto O Atlético já cobrou rapidamente Guga, estava sem marcação de fora da área Arriscou! No jogo de terça-feira pela Libertadores Música 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 Música